Música Bem vindo a mais um vídeo, MFP Matias do Youtube espero que esteja tudo bem contigo mais um vídeo aqui da continuação do projeto da MT-07 e o que é que eu tenho aqui hoje? tubos de travão e malha de aço da marca L da JBS Motos e temos aqui também, juntamente, óleo dos travões Motul RBF 660 ora, como deves saber muitas motas, infelizmente a origem, ainda bem com estes tubos de borracha o que é que estes tubos de borracha fazem? fazem com que, quando a mota tenha muito aquecimento de travagem ou seja, quando se utiliza muito os travões estes tubos dilatam, começam a expandir ligeiramente mas este ligeiramente, pois é o suficiente para quando carregas aqui num pedal de travão, numa manete de travão em vez de fixar aqui, vai ficar mais esponjoso, vai mais para baixo ok? isso não acontece com os tubos de travão de malha de aço e todas as motas deveriam trazer, assim, de origem, de fábrica algumas trazem, mas muitas ainda não por isso, vamos aqui substituir os tubos de travão de malha de aço juntamente, obviamente, com o óleo dos travões vamos lá 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 tubos de travão já no sítio aqui os tubos de travão de malha de aço ok? aqui da L temos aqui parafusos novos, anilhas novas que também vêm no kit o azul é um, este azul transparente ok? é um azul ligeiramente mais escuro aqui que a pintura das carnagens era difícil também era difícil também conseguir ter o mesmo azul e depois aqui à frente também já está tudo instalado por aqui aqui a parte de cima e aqui no lado esquerdo muito obrigado à JBS aqui pelos tubos de malha de aço já vou ficar aqui com uma travagem mais firme e aqui com estes pormenores da cor também fica mais vistosa os pormozinhos também fazem a diferença verifica lá no site JBS vou deixar os links na descrição JBS Motos eles também fazem tubos de medida ok? se não houver no catálogo basta enviar-os o comprimento dos tubos assim como as curvas dizer os ângulos das curvas se tu queres e eles fazem eles têm a máquina eles têm lá os tubos todos em stock as cores e afins é muito rápido enviam para todo o país e ilhas por isso verifica lá no site eu estou muito satisfeito e aconselho se gostaste deste vídeo dá aquele grande like se ainda não és inscrito subscreve um abraço e vemos no próximo vídeo e aí Obrigado.